Teu sorriso me faz viver, me faz pensar, acreditar, que crer em Deus É o melhor que há, não importa, por onde que eu vago ou pelas portas Que eu tenha que abrir, seja lá qual é a rota Porém a seguir, mas no coração a ti, que sempre me dá forças, nunca deixa desistir É que durante tempos, caminhando contra o vento, de espada em punho Me sentir um próprio escudeiro, com sede de justiça, com sede de vingança Que na mente, diariamente, mantivesse a esperança De dias melhores, com menos mortes, de menos famílias e crianças No crime, portando revolvers, é fogo, é brasa E os moleque da quebrada, são vaidosos, querem ter tudo em piscar de olhos Amor, sei que me aconselha pro meu bem, que só quer me ver bem Que não quer me ver mal também É que de uns tempos pra cá, no peso da camisa Cada vez mais que o relógio anda, a responsa triplica Meu bem, tô aqui pra te dizer, jamais apague o sonho que há dentro de você Amor, mó saudade de você Hoje eu parei pra escrever Deu vontade de dizer Amor Posso até parecer fraco Romântico, admirador do sobrenatural Amante da vida, servo da escrita Onde várias vezes conteve estrofe, infanticidas Crianças, ó minha criança, por que choras? Pra pedófilo tinha que ser eutanásia e veio a horta Amor, sei que me aconselha pro meu bem Que só quer me ver bem, e não quer me ver mal também Aham A canção não está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Prossiga Mantenha-se pé, cabeça erguida Seja esporte e nobre Porque o mar abriu um dia Amor Mó saudade de você Hoje eu parei pra escrever Deu vontade de dizer Amor Meu amor Mó saudade de você Hoje eu parei pra escrever Deu vontade de dizer Amor 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 Ontem eu curti um clássico do Cypress Hill Hoje deu vontade de ouvir Gilberto Gil De andar descalço e tomar banho de chuva Lembrar daquela pele perfumada toda nua Alguma coisa acontece no meu coração Quando cruzo a Avenida São João Rasga alma prostitutas e viciados em crack A boca do lixo infelizmente tem destaque Internacional Sempre página de jornal Contrastante realidade do cartão postal da capital Salve nego Os tambores nunca calam Da África de Obama Os ritos que ainda retratam Lucidez Tô aqui pra te dizer que seu sucesso Só depende de você E mesmo não Gustia nunca esqueça Fé em Deus Pé no chão Erga a cabeça Embora anoiteça Amanhã virá o dia Esteja pronto para celebrar a vida Amor Tô aqui pra te dizer Que hoje escrevi Pensando em você Tô aqui pra te dizer Tô aqui pra te dizer